E eu quero dizer ao povo, segundo os paros, que na grande maioria das pessoas que sempre acompanham o nosso trabalho aqui, que essas mesmas pessoas que acompanharam a sessão passada, através da Sertão FM, como também muitos aqui presentes, acompanharam a sessão e hoje completam 15 dias. E aí eu me pergunto, e eu quero dizer mais uma vez para o povo, que serão os paros e para a vereadora que me antecedeu, aliás, para a vereadora Penúzia, que a vereadora fixe-se de uma coisa. Não precisa se preocupar, porque eu tenho um registro, tanto de 20 anos, quase 20 anos aqui nessa casa, como quase 30 anos aqui, não sei como se faz, e 47 anos de idade, e eu não tenho um registro do vereador Magalão dar um tapa num homem, e muito menos numa mulher. Agora eu quero dizer para a vereadora, que eu estou aqui disposto a defender o povo de São João dos Paros, mas também me defender. E se olhasse hoje, se alguém tivesse visto só o discurso da vereadora aqui nessa casa, que ela vê muito bem aqui nessa tribuna, imaginaria que só tinha tido a sessão de segunda-feira, o vereador, mas ela esqueceu da sessão que eu perguntei para o vereador da situação, o que que achava do arromareiro desse governo em cima das diárias, e aí a vereadora esqueceu de ligar para a secretária e perguntar o que que tu fez, que roubou esse tanto de dinheiro com diárias, e aí preferiu querer desclassificar o trabalho do vereador Magalão, querer chamar o Magalão, o vereador Magalão, para o regimento interno. A excelência não cumpre, a vossa excelência ou não entende ou não cumpre muito o regimento, não. E a vossa excelência, pelo que eu entendo, a vossa excelência não gosta muito de ler, de assistir, não. O que me deixa triste, de uma vereadora subir nessa tribuna e querer dizer, ou dizer, agora isso para mim, é o povo que vai avaliar, que tem prestado um excelente trabalho de 30 vezes, o vereador Magalão, e mais do que o vereador Magalão. Para mim, isso não me preocupa. O que eu quero dizer é que eu tenho consciência do meu trabalho e fui reconhecido pelo povo até agora. Agora, eu tenho a vergonha, vereador, de falar uma palavra dessa, diante de um episódio acontecido há pouco tempo aqui na sua casa. Quando uma entidade, quando uma categoria vem nessa casa solicitar e pedir socorro, a nós vereadores, para que essa gestão escolha a mata, apenda, cumpra a lei, e a vereador se cala, tem um espaço para falar, para fazer uma pergunta ao sindicato, ao representante, não tem coragem de perguntar. Se cala, diante de uma escolenação de um governo que não respeita as leis, não respeita o cidadão de São João dos Parques, não respeita, porque esse governo, Francisco, que está tirando o direito do trabalhador, que não reajuste o salário, esse governo é o mesmo irresponsável que foi dado no interior e tirou do ligador de bolsa, o salário ainda tirou a metade, está metendo no bolso. Vereadora, você tem que levantar a cabeça aqui, para olhar e falar para o povo de São João dos Parques, que a vossa série se trabalha, mas tem que defender os interesses do povo de São João dos Parques. Não defenda os interesses da chapada, não, vereador. Não defenda os interesses da chapada. Eu, teu irmão, digo, defendo, porque em 2016, eu já vou ter essa lei, Francisco. E eu ia ir a promover, e nós vamos lá e cobramos, o prefeito junto com a Evo Viro, na época que eu estou votando, vamos respeitar a categoria, vamos, vamos, e foi votado aqui. E hoje, essa prefeita que está aí que não respeita, não é a primeira lei que ela não respeita. Está comendo o direito do trabalhador, está tirando da saúde através de áreas. E a vereadora quer levantar a cabeça e rigir os dentes, olhar para o vereador e chamar para a briga, mas dizer que é uma contribuinte com o povo de São João dos Parques. Pois é humilde ver a vereadora. Eu não tenho porquê. Aqui tem 11 cadeiras. Para mim, eu estou vereador hoje, respeito todos os vereadores. Ah, eu não vou respeitar o vereador, porque chegou aqui agora, vereador Henrique Filipe, que é diminuir o trabalho do vereador Magal. Faça o seu trabalho. Mostre a sua cara. Diga para o Francisco que você é de acordo. A secretária apanha a sete e não conta de diálogo. Você não te acorde. Você não diz que é de acordo e nem diz que não é. Mas você é de acordo, e você se cara de acordo. Mas não diz para o Francisco. Aí você, se você tem coragem, você se convoca. E eu acho que um funcionário tem o direito de reivindicar. E é meio. Vamos para a rua, comprar essa gestão irresponsável para cumprir com a lei. E eu estou lá na frente para defender. Porque eu defendi quando eu apresentei, quando eu voltei a favor da lei. E eu entendo que aí, é contribuir com o posto nos pares. Porque nós estamos cobrando dessas gestões vulneráveis, ação. Mostrando que defendiam. Eu queria pegar alguém assim que defendia. A prefeita é dizer. Eu estou de acordo. Eu entendo que está certo. A secretária de saúde vai ter sete mil moços. Porque está aqui, o resultado está aqui. Agora, dizer que o Magão, o Sato, que o Magão não sabe o regimento, será que está contribuindo com o seu nome de espaço? Será que está? Se achar mais sabedoria do que todo mundo, você é mesmo, não é. E se é, é desonesto do jeito do gestor. Por quê? Porque é que o fim já meiei. E que o fim já meiei. O regador Magão pode ser humilde, pode não ser sabido, pode não ter estudado, mas o regimento, o que está escrito aqui, está para todos nós. A vossa excelência se incomodar, porque o regador Magão sentou em meu regimento, eu estou lá em casa, eu olhei na casa aqui dentro. E na hora que eu precisava dar a resposta, eu estou. Agora, vossa excelência, o seu comportamento, todo mundo vê aqui nessa casa. Todo mundo vê, vossa excelência, diante de uma situação que isso é dessa, que o mundo se passa, que já já nós vamos ter greve de novo, de funcionar, de evitar, vossa excelência consegue não dizer nada em relação a esse assunto, vossa excelência consegue passar 10 minutos olhando para o vereador Magão para dar a resposta, do quê? Duma resposta que vossa excelência vossa excelência merece, porque vossa excelência merece, porque vossa excelência quer dizer para todo mundo que sabe da lei, mas o que o ficha suja vai dar no raio de dizer, é que toda segunda eu chamo o vereador e digo o que é que vai falar. Então, vossa excelência pode ser sabido, mas vai para pagar, porque para poder falar alguma coisa aqui, o chefe fica triste, e aí não é segredo, porque ele falou, mas não há. Toda segunda-feira eu chamo os vereadores e digo o que é que tem que falar. Então, o que o vereador Magão está falando aqui é sentimento. Eu entendo que a partir do momento que nós cobramos moralidade nessa gestão, com certeza, vereador Magão que ele é para sobrar para os corpos públicos, é para sobrar para o remédio, é para sobrar para o médico, é para sobrar para pagar o motorista que está sendo tirado os direitos, como é que ela vai trabalhar com seus direitos tirados? Então, eu entendo que eu contribuo com o seu participado. E eu acredito que essa avaliação de quem mais trabalha é feita naturalmente. Se eu não tiver contribuído, se eu não tiver contribuído, se eu acho que eu tivesse contribuído, eu não estaria mais aqui. Mas se eu não tiver contribuído agora e for para me não para o próximo, não tem problema nenhum. Mas nós estamos aqui de cabeça erguida que jamais esse discurso de querer diminuir, de querer para mim não me intimida. Estou aqui à altura para responder. Não preciso para ocupar que violência não é com medo.